Música Do meu lado é o professor Robson do Boa Morte Garcês, mas é da Boa Morte Garcês, que é um grande amigo, tive com ele do Porto, o professor Paulo Ferreira da Cunha, no Colóquio, ele é doutorado em Direito, orientado pelo professor Paulo Ferreira da Cunha pela Universidade do Porto, professor da Escola Superior de Teologia e também da Faculdade de Direito do Mackenzie. Além dessa formação, ele é também formado em Teologia, Filosofia, Mestre em Letras e Ciências da Religião. Eu fico muito feliz de estar oportunizando esse espaço hoje aqui e estar podendo transmitir pela internet o tema Direito e Liberdade Religiosa. E é a especialidade dele, né? Digamos que ficar no chefe. Então, a gente vai começar com a fala do professor, se tiver alguma pergunta no final e também depois pela internet ele vai estar podendo responder. Obrigada por estar aqui, viu? O senhor da Carmela, eu é que tenho a agradecer por esta oportunidade e é muito rica para mim esta ocasião, porque é um dos temas que a gente mais gosta e então, muito obrigado, viu? Espero que todos os que vieram assistir a este momento possam aproveitar do que vamos falar aqui. Quero comentar aos nossos alunos aqui presentes. Eu faço uma pessoa, aluna do Mackenzie, vai ter os anjos. Para começar, o tema é bem interessante, doutora Carmela, porque desmistificar é um desafio. Será que há tanto misticismo assim no direito e na própria liberdade de religião? De certo modo, há. Até porque estamos falando de um campo extremamente rico e complexo que é a religiosidade nas suas dimensões jurídicas, por assim dizer. Bom, para começar, vamos falar um pouco do fenômeno religioso na história. E nós sabemos que a religião já determinou estruturas de estados, a religião acabou dividindo reinos, define estados teocráticos como os países islâmicos, já levou a guerras, também já levou a paz, mudanças políticas ao longo da história da humanidade já se definiram por opções também religiosas. Então, o tema, de fato, é sempre oportuno, porque por mais que a sociedade avance, a humanidade continue com as suas conquistas tecnológicas, ainda assim as grandes perguntas da vida permanecem. Para quem é a vida? De onde vim? Para onde vou? Quando tudo acaba? E a religião se presta a isso. Como é que nós podemos conceituar a religião? Uma ideia razoável do que é a religião é que o fenômeno religioso pode ser compreendido como esse conjunto de valores que as pessoas têm, que os grupos às vezes têm, até algumas sociedades mais complexas, acabam assimilando ou adotando, envolvendo crenças, envolvendo cultos, rituais, envolvendo dogmas, envolvendo práticas, até que restringem a moral ou que estabelecem regras muito rígidas quanto ao comportamento das pessoas. A religião pode ser compreendida neste papel. Agora, é preciso também que nós pensemos que a religião saiu daquele papel de quase elemento de coesão da sociedade e política e até de organização de estados para tornar-se, nos últimos tempos, num dos direitos fundamentais. E aí, a expressão que vamos usar é o direito à liberdade religiosa ou o direito de religião, de exercício da religião. Na nossa legislação, no nosso ordenamento, no nosso país, a liberdade religiosa está, portanto, prevista e assegurada constitucionalmente. Ora, a origem legal desta liberdade tão preciosa entre nós está no artigo 5º da nossa Constituição e é bom que compreendamos, porque o que vou dizer agora acabará por nos facilitar a compreensão de alguns desdobramentos que a liberdade de religião acarreta. Onde nasce a liberdade de religião? Nasce na liberdade de pensamento que se espraia ou reflete-se na liberdade de consciência. Cada pessoa tem o direito de pensar o que quiser, tem o direito de compreender o que quiser dentro da sua consciência e isto, conforme a Constituição, no artigo 5º, vai desdobrar-se também na liberdade de crença. É dito assim no inciso 6 do artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Pois bem, o que nós temos aqui é que a liberdade de consciência que advém ou é gerada pela liberdade de pensamento, lato senso, amplamente pensando-se, vai se desdobrar também da liberdade de consciência, não só a consciência religiosa, da consciência da pessoa quanto à sua ideologia, em geral, sobre o mundo, sobre a origem das coisas, sobre a ideologia política, sobre as suas preferências filosóficas e também religiosas. Tudo isso passa pela nossa consciência, nossa liberdade de pensamento. Só que, em sendo, no status atual, um direito fundamental que tem reflexos no exercício individual como no exercício coletivo e em toda a sociedade, por assim dizer, nós iremos pensar que esta garantia, isso direito, melhor dizendo, tem as suas garantias, não pode ser violado, como não pode ser violada a convicção filosófica, a convicção política. A pergunta que viria nesse instante é, ora, se existe esta liberdade de religião, como que ela se expressa? Primeira dimensão da liberdade de religião, primeira forma de exercício é exatamente essa que está mencionada no inciso 6 do artigo 5º, a liberdade de crença. Falaremos da liberdade de culto e de organização religiosa. O que é a liberdade de crença? Primeira coisa, é de foro íntimo. A liberdade de crença não precisa ser exteriorizada para que seja realizada, para que seja totalmente concretizada. Cada um crê ou descrê no que quiser. Portanto, a liberdade de crença, consiste em o direito de a pessoa aderir a uma determinada crença ou credo, de mudar de credo, de não aderir a qualquer credo, de professar o ateísmo, de defender e sustentar o agnosticismo, se tem a impossibilidade de conhecer-se qualquer coisa no plano da espiritualidade, metafísica, enfim. Isto é liberdade de crença. Desse jeito, nós podemos pensar, então, que nós convivemos com pessoas, às vezes na escola ou até como vizinhos ou no emprego durante anos, e a pessoa nunca exteriorizou a sua crença, embora tendo uma determinada concepção religiosa. Este direito, esta liberdade, é extremamente válido. Agora, há também a liberdade de culto. E podemos sintetizar a liberdade de culto como o direito a exteriorizar a crença. Culto é a exteriorização da crença. E consiste, não mais naquilo que eu creio, mas na manifestação disso, envolve os rituais, envolve as liturgias, envolve, por exemplo, até a construção dos templos, porque quando nós vemos uma mesquita, ou um templo católico, um templo protestante, um templo budista, um salão do reino da Cecília de Jeová, ou mesmo qualquer outra construção para fins religiosos, quase sempre o formato daquele edifício aponta para uma crença, um minarete, uma torre, um sino, uma cruz. Envolve ainda a liberdade sobre a extensão, se estando juristicamente. Então, a liberdade de culto envolve o direito de recolher contribuições dos fiéis, não envolve o abuso dessas coisas, mas envolve o direito também, e é extremamente relevante que nós pensemos que se a liberdade de crença não afeta o meu próximo, a liberdade de culto afeta. Porque viver em sociedade, a minha manifestação de culto, implica, muitas vezes, no avanço sobre a liberdade do meu próximo ou daqueles que professam credas diferentes dos meus. É por isso que, como a doutrina ensina e pode se deduzir do estudo da legislação, a liberdade de culto tem restrições. As exceções de ordem pública, as exceções de ordem moral, não pode afetar os bons costumes, precisa ser exercida com tremenda responsabilidade e consciência de que há pessoas que têm crenças que se exteriorizam por cultos diferentes dos nossos. Uma terceira forma de expressão, o modo de expressão da liberdade de religião está na liberdade de organização. E aqui, principalmente, nós estamos falando das relações dos credos, alguns vão dizer da igreja, que é uma palavra que mais representa certo modo dos credos, principalmente dos países cristãos, como o nosso, a maioria cristã, a relação desses credos com o Estado. Aí nós estamos falando como nós nos relacionamos com o Estado. E aí vamos encontrar que existem três modelos. No primeiro, nós encontramos a fusão, ou até a confusão, não no sentido pejorativo do termo, naturalmente. Na fusão, não há separação entre o credo ou Estado. Um exemplo desse caso, Estados Islâmicos. Quem nasce num país maometano, muçulmano ou islâmico, ele é, por exemplo, ele é iraniano, mas ao mesmo tempo ele é islâmico. Ele é de um outro país, ele é nacional, mas ao mesmo tempo ele é professo, aquela crença que é íncita, não há como separar. Outro exemplo é o Vaticano. O Vaticano é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Tem moeda, tem guarda, emite selos, poste Vaticane. Quando o representante do Vaticano, o chefe do Estado do Vaticano, chega a um país, no primeiro momento, o Papa é recebido como chefe do Estado. No instante seguinte, ele é recebido como o líder, o cabeça da Igreja Católica. Então, vejam que é um país, mas dá para separar a religião do país Vaticano? Não, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Esta é a fusão. Mas há também a União. A União, quando nós falamos da União, o formato da União, o Estado adota um dos créditos existentes em seu território que passa a ser a sua religião oficial. O Brasil teve isso na sua primeira construção. Quando houve a proclamação da Independência aos 7 de setembro de 1822, o imperador D. Pedro I já em seguida sem entrar nos detalhes da composição daquela construção, mas nós sabemos que no dia 25 de março de 1824 foi outorgada a Constituição Imperial. E no seu texto, nós podemos ler ainda hoje, está escrito a religião oficial do Império do Brasil é a católica apostólica romana. em seguida diz-se são permitidos ou tolerados outros créditos. Uma curiosidade é que os outros créditos não poderiam construir templos conformados à religião oficial. E até em certos casos não havia o sepultamento de pessoas que eram de outros créditos ou não fossem católicos em cemitérios ligados à religião católica. Esse é o sistema da União. E existe o que está em vigor no Brasil, Estados Unidos e em grande parte dos países do mundo afora que não é a fusão, não é a união, é a separação. O Estado não adota uma religião oficial, um credo, aí é o Estado laico, é o Estado da laicidade, mas permite a coexistência de alguns créditos. Portanto, laicidade não é sinônimo de antireligiosidade. Se o Estado aguiza ou com o argumento de ser absolutamente neutro do ponto de vista da espiritualidade, queira dizer que nós somos laicos ao extremo e não admitimos credo, na verdade não há laicidade, mas laicismo, que já é uma espécie de defeito, já é uma espécie de rejeição dessa dimensão tão importante do homem que é a espiritualidade. E não estou aqui, embora tenha a minha posição religiosa, se não defendendo todos, o direito de todos terem as suas crenças conforme a sua consciência. No Brasil atual, nós, como eu dizia, não temos uma liberdade, uma religião oficial, não é o dizendo, temos a liberdade de credo no regime da separação. E no artigo 19 da Constituição, por sinal, aquele que trata da organização do Estado, da organização política administrativa, vai dizer assim, é vedado a União aos Estados, aos Distritos Federal e aos Municípios, o que? Inciso 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou pôr dinheiro neles, também é proibido ou vedado embaraçar-lhes o funcionamento, também manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, e alguém perguntaria essa altura, então pode nada? Não, vem o texto, o legislador constituinte já sabe, diz assim, ressalvada, leia-se, permitida, na forma da lei, a colaboração de interesse público, se um ramo religioso qualquer, devidamente organizado, com documentação, tem lá um galpão, uma chácara que não está sendo utilizada, pode procurar a prefeitura, o estado ou algum órgão público para propor uma parceria, provavelmente no regime de comodato, e o estado vai colocar ali as verbas necessárias para a instalação de uma creche, de uma escola de futebol ou uma escola de formação técnica, terá que ser incomodado por tanto longo que não se for em dinheiro público para depois de dois, cinco, dez anos devolver ao particular, nós teremos aí um enriquecimento particular sem causa, sendo injusto e pesado aos demais contribuintes, mas incomodado de 30, 25, 30, 40, 50 anos é bastante razoável. Então, esse é possível, esse dinheiro não tem nada de regular porque visa o benefício de todos. Vejam que o próprio, o nosso país não é antireligioso, até pela sua tradição de formação católica, dos descobridores, os índios que antes já estavam aqui também tinham seus créditos, Tupan, Jaci, e árabe, e dava essas coisas todas. Com a contribuição de os que vieram depois, povos do Oriente como japoneses, europeus, alemães, eslavos, italianos, sobretudo, também houve uma contribuição e notadamente os portugueses, os espanhóis aí, mas em especial o Portugal trouxe grande contribuição no campo da religião. Mas o interessante é que o nosso texto constitucional, conquanto sejamos um país lá e por ser uma religião oficial, já apresenta no seu preâmbulo, por exemplo, a expressão sobre a proteção de Deus. O preâmbulo não é texto legal, estritamente, não tem exigibilidade, por assim dizer, eficácia jurídica, aplicabilidade imediata, mas é aquele texto que inspira o texto que a seguir se apresenta. E nós vemos que pela tradição, por uma população que é, se não totalmente, mas predominantemente cristã, está presente aqui essa expressão sobre a proteção de Deus. E é melhor citarmos sobre a proteção de Deus do que de outros em que alguns creem por aí. É uma opinião particular, pode ter certeza aqui. Quais são as consequências, doutora Carmela, desta presença jurídica do direito à religião, como assim dizer, ou no nosso texto constitucional? Uma primeira consequência é o direito à assistência religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva. Conforme o artigo quinto, o inciso sete, nas entidades que congregam muitas pessoas, como presídios, manicômios, até hospitais, alguns internatos, em que há uma densidade muito grande de pessoas, e com isso, onde o homens está religiosa é algo bom. Não é oficializar a religião, mas é dizer, olha, esta pessoa, esta figura profissional, ouve, e é uma válvula de escárpio, ouve os que sofrem, os que são enunciados. Interessante que a nossa Constituição preveja isso. Direito é a esposa de consciência. Então, diz aqui o artigo quinto, no inciso oito, que os nossos cidadãos, não poderão ser privados de direitos se alegarem, por exemplo, motivos de consciência, de crença religiosa, mas também de convicção filosófica e até política para se recusarem a cumprir uma obrigação a todas impostas. Imposta, como a prestação de serviço militar, é o caso típico aí, é o caso da presença de Jeová. E aí pergunta-se, ué, mas ele é um cidadão brasileiro, não tem obrigação de prestar o serviço? O nosso constituinte, a nossa legislação, constitucional sobretudo, entende que nós não podemos violar essa consciência da pessoa, obrigando-a a fazer algo que não é da sua crença, do íntimo do seu ser. Só que não fica em naumes, não passa em branco. O texto diz que, exceto se recusasse a cumprir prestação alternativa, não vai prestar o serviço militar, mas vai lá, quem sabe, visitar todo sábado uma creche, ajudar na limpeza, entregar umas cestas básicas, é uma forma de compensar esta obrigação, que originalmente é ega-hôminis ou sobretudo. Outro lado que mostra o papel desse direito é uma repercussão prática, é o ensino religioso de matrícula facultativa, e frequência facultativa, naturalmente, nas escolas públicas de ensino fundamental. Entendeu o nosso legislador constituinte, a nossa Assembleia, que no ensino fundamental nós precisamos ter noções acerca de comportamento, de respeito ao próximo, a diversidade religiosa, e até sobre essa dimensão não tão palpável, mas tão visível na hora da morte, na hora dos cataclismos, das guerras, dos terremotos, dos vendavais, como o furacão que assola os Estados Unidos agora, essa coisa toda. Então, nessa hora, nós temos que ver o que as pessoas precisam. Então, a criança precisa aprender, ou crescer aprendendo, que há também a necessidade de olhar se não para si mesmo, mas para o outro como alguém que crê nessas coisas. Agora, não é obrigatório frequentar, se os pais entendem que os filhos não precisam frequentar ou não devem porque creem ou descreem em qualquer coisa, a escola não pode obrigar, por isso que a matrícula é facultativa e também presença não obrigatória. Outra e curiosa esta consequência da da liberdade de religião está na validação, na validade do casamento religioso com efeito civil. Está isso na Constituição Federal, artigo 126, parágrafo 2º. Desde que os lubentes, os loivos, comem as providências para verificar quais são os passos prévios, assim também chega lá, faz o casamento, depois pede para o Estado, o cartório bater do carimbão, por assim, então tem todo um procedimento prévio, mas lá o oficiante do casamento, o celebrante como nós dizemos, pode ser o pastor, pode ser o líder islâmico, pode ser um sacerdote católico, um padre, pode ser o pai de santo, eu sou lá, meus pais são na verdade do sul da Bahia, da uma cidade chamada Canaveiras, fica ali entre Ilhéus e Porto Seguro, e há alguns anos houve um casamento num barco lá num braço de mar, uma enceada para assim dizer, da Bahia ali, e um barco, os noivos num barco, o oficiante em outro, vários barcos com flores, e houve um casamento, e era uma cerimônia de crenças afro-originares, por assim dizer, de Candomblé na Bahia, e foi validado, está registrado lá no órgão público depois do ato, e está valendo. O que é isso? A nossa Constituição reconhecendo a importância e o efeito de um procedimento religioso para o reconhecimento civil. É bem verdade que nós temos outros problemas. Há alguns casos que podemos ver, como bem usou a expressão, casos emblemáticos, usou o professor Elcio Dallari Jr., e também a nossa anfitriã, a doutora Carmela Grunio, há alguns casos que por si mesmos chamam muito a nossa atenção neste campo. O primeiro deles, por exemplo, é o uso de símbolos religiosos em repartições públicas. Será que é regular? É correto? É no mínimo de bom senso a gente chegar numa sala de audiência e nós encontramos ali o crucifixo? Eu, como cristão, até acho que não é nada demais, até gosto de ver qualquer ideia de justiça, etc. Mas eu fico pensando naqueles que não professam cristianismo. O Estado, se ele é laico, quer parecer que se mal não há em manter-se ali um símbolo que representa uma fração dos religiosos, por outro lado, não se deveria criar a possibilidade de constranger quem não tem a mesma crença. Agora, no âmbito particular, na minha casa, na escola particular, na minha empresa, na escola confissional e não na escola pública, aí tudo bem, porque o Estado de cada um é individual, mas no espaço público parece que não é muito, é no mínimo criar uma oportunidade de constranger terceiros. Nem estou dizendo que está errado. Tem a tradição religiosa sobre a proteção de Deus na nossa Constituição, que é uma coisa muito boa para nos sensibilizar, mas a gente tem que pensar também nos demais. A imunidade tributária é outro assunto. Por que os templos não recolhem tributos? Primeiro, porque não é uma atividade econômica típica. Por favor, não olhem as exceções até mais recentes aí da religiosidade e práticas religiosas em nosso país e em outros como sendo a regra. Nós estamos falando aqui da contribuição riquíssima que alguns credos têm legado à sociedade por meio da educação, por meio da assistência hospitalar, por meio de creches, por meio do trabalho da capelania e tantas coisas. Quantas escolas são sem fins lucrativos são filantrópicas. E mais ainda, se nós retirarmos, penso assim, a religião, a entidade religiosa da nossa sociedade, eu tenho a impressão de que ela piorará em pouco tempo, porque muitas pessoas serão embrutecidas. Não estou dizendo que não haja problemas no meio da prática religiosa. Há sim, a exploração, muitas vezes, até em nome de um salvador e de outras entidades religiosas aí. Agora, isso não justifica, por exemplo, tributar-se a atividade religiosa. Não faz sentido isso e o nosso legislador constituinte, com sabedoria, nos 150, já vedou tal possibilidade e isso tem que ser claro, é bem pensado. Eu creio que a contrapartida desta imunidade, na isenção à imunidade, deve ser um trabalho de ação social, deve ser a transparência, porque se por um lado as religiões ou os créditos não têm a obrigação tributária, a obrigação fiscal, mas tem a parafiscal. Tem que abrir os seus registros, tem que nem esperar chegar o fiscal para mostrar os seus registros, mas já tomar a iniciativa de publicar, por exemplo, em jornais, se as empresas publicam, por que as cidades religiosas não publicam? Olha, Robson, você está militando contra os evangélicos. Não, não estou militando. É a questão da transparência, é a questão de bom senso e dignidade que pode ser feita e evitaria, certamente, que alguns ficassem questionando. Eu falo a cavaleiro, muito tranquilo, porque eu sou da Igreja Presidiana do Brasil, uma igreja que não tem o que esconder, pode ter certeza, como muitas outras também não o têm. Outro aspecto ou caso emblemático, a exclusão de cultos de tempos religiosos e conexos das restrições de programas recessivos de barulho como o PSIL ou o Disque Silêncio lá de Vitória Espírito Santo. Então, lá em Vitória, por exemplo, criou-se esse programa que qualquer cidadão que se sentisse perturbado em qualquer horário pelo barulho produzido pelas igrejas ou outros órgãos ou entidades religiosas, poderia ligar para a prefeitura que mandaria uma viatura ou um fiscal para multar. e em boa hora com sabedoria a justiça decidiu que deveriam as entidades religiosas, as organizações religiosas como hoje bem classifica o código civil, deveriam se respeitar o horário, por exemplo, das oito às vinte e duas horas para a produção do barulho, com, ainda assim, que barulho, com bom senso no volume e que os demais munícipes teriam que compreender isto pelo valor cultural, pelas tradições que vamos imaginar. Tá bom, então nós vamos bloquear ou proibir ou vedar o barulho que uma igreja pentecostal com o seu rito um pouco mais fervoroso, seus aleluias, seus momentos ali de catarse espiritual ou a sua banda que faz bastante barulho, vamos evitar isso aí. Ou também o o templo, o terreiro lá com seus atabaques. Tá bom, nós vamos também, e aqui não é querendo fixar guerra entre religiões, mas por que que as queimesses com festas que às vezes vão madrugada dentro a queima de fogos às vezes ninguém reclama? Só porque neste caso a igreja católica é uma religião que tem a predominância de membros ou porque tem mais histórias? Não, então nem tanto o mar nem tanta terra. Tem que ser para todos, todos tem que saber que há momentos em que há um ultrapassar até daquilo que seria limite, mas por que queimou os fogos até às 22 horas? Queimou 22 e 15? Eu vou dizer que a igreja católica está ferida o direito? Não, isso é compreensível. Agora, não se pode abusar. Noite adentro. Então tem um lado até da tradição e da cultura que tem que se levar em conta. O caso do abate de animais em rituais religiosos é típico lá no Rio Grande do Sul, merece também alguma consideração e há posições até no tanto se não divergentes mas diferenciadas e uma que eu acho das mais interessantes é aquela de um tribunal se não me engano federal no Rio Grande do Sul que decidiu ser permitida a morte ou ser permitido o abate destas destes animais usados nos rituais notadamente aí das crianças afro-originadas desde que não fosse algo perverso desde que não fosse algo assim sair por aí pegando qualquer animal mas criado por eles cuidados por eles com aquela destinação sem alarde disso porque nós estamos falando de direitos fundamentais de liberdade de crença ao mesmo tempo da proteção à natureza também que acaba envolvendo o meio ambiente de certo modo também está aí como uma condição para uma ordem econômica que seja sustentável para que nós tenhamos a habitabilidade na escolha do nosso que é a terra mas ao mesmo tempo como é que nós vamos lidar com esse conflito então a gente não pode mais também matar para comer de certo modo ou para fins aí de pesquisa mas se usar o animal também seria perversidade é uma discussão difícil o que nós temos é a ponderabilidade o Alexei o Robert o Alexei fala da necessidade de ponderação entre os direitos que estão em conflito para que se chegue a um bom a um bom termo às vezes eu não sei que eu estava um deles às vezes é possível conciliar mas a decisão tem que ser visando a justiça o conforto dos envolvidos no sentido de não saírem dali tendo a violação da sua da sua consciência o que às vezes é difícil mas há que se ter consenso quanto a isso isso eu estou mencionando alguns casos aqui a própria liberdade de cátedra em universidades públicas será que porque o Estado é laico pode o professor de uma instrução pública ser antirreligioso ou pregar o laicismo extremo quem sabe até zumbando de quem é criacionista não é o outro extremo também não é o fenômeno religioso uma realidade do nosso tempo com repercussões seríssimas ainda hoje basta que nós pensemos o nosso supremo tribunal levando em conta na discussão sobre o que fazer com os casos de anencefalia e ponderando a questão da fé da nossa crença e outros temas que há então precisamos pensar será que pode o professor por outro lado na instituição confissional já que trabalha com autorização do MEC Ministério da Educação nós vamos também levar ao extremo de só ensinar ou só ponderar as posições que são ligadas a nossa confissão da nossa fé não eu dou exemplo que conheço não estou fazendo propaganda aqui na Universidade de Marquinhos que sou tem um ano de ser professor nós temos até convidado pessoas realizamos um encontro do dadinismo já há 3 anos e trazendo pessoas que queiram sustentar suas posições é discussão a Universidade é para isso agora há instituições públicas que não abrem espaço para os pontos de vista só que há de criacionismo de design inteligente o que há mas essa é a realidade da sociedade a Universidade tem que espelhar não ficar refém mas tem que sim espelhar um pouco ou pensar naquilo que a sociedade está produzindo será que outro aspecto aqui já estou quase terminando quanto a propaganda política realizada em cultos vários eu não lembro que na campanha recente a prefeitura de São Paulo houve decisões da justiça eu vou perdendo esse pedido de candidatos outros para que se aplicassem multas e até caçasse a candidatura de candidatos que estavam indo a igrejas ou a alguns lugares de prática religiosa e ali falando aos presentes ou ainda os pastores falando vocês devem votar no fulano de tal que é o candidato que vem de Deus que é uma coisa absurda não dá para mencionar as coisas o cidadão tem que ser instruído educado tem que ser despertado para a cidadaria mesmo dentro do caminho da religiosidade ou da religião da formação religiosa para que ele tenha educação democrática suficiente para fazer suas escolhas tem vários temas que poderiam ser pensados quanto a esta matéria por exemplo a participação em concursos e realização de provas em horários distintos das datas religiosas por exemplo alguém é da igreja adventista e não pode participar de um concurso no sábado já que o sábado é o dia que é sido como sagrado para este ramo e o que fazer com isso é um outro assunto será que é possível a gente tratar desigualmente desiguais em todos os casos há decisões que já atenderam ao pleito dos sabatistas que tem esse ponto de vista como já houve decisões também que entenderam não ser possível modificar-se um critério a todos imposto que a pessoa já teria uma restrição de acesso porque tem essa confissão não por causa da confissão mas ela é a opção de o que fazer mas aí são questões que são extremamente subjetivas e a gente deve pensar nessas coisas e poderíamos projetar uma série de outras facetas ou lugares para temas que estão sendo abordados eu queria saber só quantos minutos que é 10 minutos vamos pensar um pouco aqui na questão um pouco mais delicada e quem sabe polêmica não estou aqui para polêmizar necessariamente mas quanto a pregação por exemplo quanto a sexualidade será que pode o pregador de uma crença falar acerca da opção sexual de alguém até que ponto isso viola a liberdade das pessoas ou até a dignidade das pessoas e aí nós temos que pensar em direitos que são colidentes às vezes porque se por um lado as pessoas têm o direito de se sentir ofendidas isso é extremamente subjetivo é preciso medir até o que nós estamos falando de ofensa vamos pensar assim alguém resolve aderir a a crença protestante vai filiar-se a uma igreja uma igreja dita evangélica e ao chegar ali essa pessoa é primeiro instruída quanto aquilo em que nós cremos em que se creia então tem ali as aulas de introdução a fé cristã os princípios estuda-se a bíblia conversa com a pessoa doutor do amparo há também as nossas crenças isso reflete na nossa conduta falei no começo que a religião também envolve a conduta a moral não só o dogma não só o ritual e se a adesão é dentro do direito de crença é livre ninguém pode ser obrigado segundo a fazer artigo 5 esses dois qualquer coisa ou a deixar de fazê-la se não é dentro de lei isso envolve também a adesão às crenças como é que pode alguém que adere a uma crença depois acusar esta mesma organização religiosa de estar perseguindo-a porque está com por exemplo vivendo a poligamia ou porque tem um apego exacerbado aos bens alheios furto e roubo e foi chamado a atenção e foi disciplinado e foi excluído de alguns privilégios que são para aqueles que estão em plena comunhão como participar da Santa Ceia participar de eleições como acontece em qualquer outro lugar da nossa vida você tem que ter regras senão vira uma balbúdia uma barbárie como pode alguém que livremente aderiu depois querer contra estas organizações colocar-se como um antagônico buscando até para mim às vezes da justiça comum não da esfera eclesiástica para se não prejudicar mas interromper a compreensão e a ação que anteriormente foi o compromisso firmado por essa mesma pessoa o outro lado da moeda é até que ponto pode também a crença partir do dizer por exemplo que a homossexualidade é um pecado segundo a Bíblia e maltratar homossexual e quem sabe permitir que se tenha uso e termos que são chulos que ofendam a pessoa que constranjam então não se pode ir para um lado extremo e nem para o outro é preciso ter bom senso as pessoas as pessoas tem a sua dignidade o princípio da dignidade humana é o coração do sistema ético do nosso ordenamento jurídico e ele deve ser considerado no tratamento de uma coisa e de outra nós precisamos respeitar as instituições e as suas crenças mas nós precisamos também pensar nas pessoas agora não há como nós abrirmos mão da nossa crença da nossa crença religiosa da nossa convicção filosófica da nossa concepção ideológica contra o mundo da nossa preferência futbolística como o Grêmio onde o Grêmio estiver ou no internacional glória do esporte nacional não importa você pode torcer até para o Brasil de pelota se quiser mas tem que se respeitar sobretudo o direito que a pessoa tem de crer agora eu queria já caminhando para o final lembrar uma fala uma frase do Boa Aventura de Sousa Santos um grande pensador um grande humanista português ele diz assim lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize eu acho praticamente impossível principalmente pensando nos cristãos reformados os que vem da reforma do século XVI que nós tenhamos um mundo de ecumenismo todo mundo crer na mesma coisa é praticamente impossível só não é impossível se Deus quiser isso agora não é bem o que a gente entende da Bíblia que é a revelação a vontade de Deus há diferenças isso não impede por exemplo que cristãos evangélicos que cristãos católicos que cristãos ortodoxos que até de outras crenças se unam nas causas comuns na luta contra a fome na luta contra a opressão religiosa eventualmente na luta contra a opressão política na luta contra o abandono dos direitos fundamentais respeito a pessoa que para nós cristãos é a imagem e semelhança de Deus por isso tem que ser tratada com muito respeito e consideração agora nós precisamos nos lembrar disso temos que lutar pela igualdade sempre que as diferenças estejam discriminando lutar pela diferença para ser mantida porque nós não somos iguais nem melhores nem piores somos diferentes sempre que a igualdade nos descaracterize eu quero agradecer essa oportunidade riquíssima de estar aqui neste espaço tão precioso que é proporcionado pelo Estado Jornal do Estado de Direito na pessoa da sua presidente e ao que é a Carmela Carmela Grun cumprimento a todos os presentes aqui quero saudar também os nossos espectadores rituais a todos aqueles que vêm assistir esta fala tão simples mas que é feita com muita honestidade muito obrigado eu quero agradecer primeiro dizer que eu gostei muito e fiquei anotando algumas coisas depois se tiver alguma pergunta também e eu vou colocar as que eu fiz para ele daí tivesse parecida também eu coloquei uma a primeira pergunta que tem a ver com qual seria o papel como funciona poderia dizer o papel do Ministério Público nessas fiscalizações no caso de que alguma denúncia alguma entidade religiosa alguma alguma como é que eu posso dizer eu posso dizer por parte de sonegação dessa organização religiosa essa é uma pergunta a outra pergunta é em relação a qual o papel da religião na democracia assim pegando nessa questão que tu falou sobre estimular a participação do combate a pobreza a fome a mesma paz a promoção da paz e como tu vê isso nos países ex-lâmicos assim porque essas dúvidas são perguntas interessantes viu doutora Carmela quanto ao papel da MP naquelas matérias em que a sua participação for vinculada a se dizer obrigatória óbvio que ele deverá manifestar-se e mesmo em casos em que inicialmente não haveria uma participação obrigatória da MP prevista uma participação que a lei determina mas que o magistrado ao perceber que é de interesse público a matéria envolvida pode até eventualmente socorrer isso agora vamos pensar assim mas o MP ele tem ele intervém nessas entidades mas ela não pode como sendo uma entidade uma organização ela é uma organização sem fins lucrativos mas ela nós lemos aqui no artigo 19 artigo 19 no inciso 1 é vedado a união aos estados aos estados federais municípios e aí claro mas o MP não está nisso está assim o MP federal estadual etc ele se encaixa em qualquer desses ou em alguns desses aqui estado e a união estados membros é embaraçar desfuncionamento e isso envolve certamente a intervenção nós temos uma separação na separação que é o nosso regime de organização religiosa entre o estado e a e as organizações e as organizações religiosas todavia o Ministério Público se a matéria envolver a dignidade humana ou a vida ou qualquer interesse amplo ele pode se manifestar ele pode até eventualmente buscar alguma medida agora é óbvio as propagandas aquelas que a gente vê de vender uma cota no céu mas ao mesmo tempo não se esqueça de que o Ministério Público não é defensor de uma posição ele está para todos público é pouco as organizações religiosas estão dentro do público agora veja então que nesse sentido o Ministério Público não pode a priori a partir da concepção religiosa daquele membro dessa área tão importante que é o MP pegar a bandeira e ir lá pode acontecer porque são humanos são seres humanos e podem falhar como todos nós falhamos cada um aí na sua área de atuação entretanto esse papel não é um papel típico eu entendo que ele pode ser sim em havendo graves graves práticas que atentem contra a dignidade humana contra a segurança do Estado contra a ordem pública sobretudo teria um papel sem dúvidas agora não pode ser também por outro lado se a perseguição e a contrapartida se a perseguição às organizações religiosas se o preconceito contra praticantes de certa tendência religiosa ou linha ocorrente que estiver sendo realizada cabe ao Ministério Público como defensor do direito amplo também olhar isso aí e quem sabe dizer não não nós precisamos que esse direito fundamental à crença ao culto à proteção aos lugares de culto como está aqui é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias também o MP precisa olhar para isso se houver violação senão ele vira uma espécie de mano militar ou longa mano como ele está dizendo de alguns que são antireligiosos quanto ao papel da religião na democracia olha se nós pensarmos no sentido estrito do que a faceta religiosa isso é bom com exceção de crenças excrescentes que aparecem de quando em quando por aí se pensarmos grandes ramos religiosos via de regra e aí há caso ainda hoje distinto não estou falando dos excrescentes mas há países em que a religião acaba determinando como a participação das pessoas nos seus destinos políticos e na prática do cotidiano mas pensando principalmente no lado ocidental e em lugares mundo afora em que o cristianismo chegou com exceção dos momentos de deturpação dos princípios bíblicos o que nós temos é um prestígio da participação das pessoas por exemplo se eu olhar a bíblia não vou nem falar em placa de igreja aqui fala lá que em Cristo não há bárbaro nem cita nem servo nem senhor homem ou mulher porque todos são iguais com aquelas instituições que são próprias entre gênero etc mas todos tem que tratar se por respeito claro que nós estamos falando até de um momento que você tem o império romano dominando o mundo e quando Jesus é consultado como deve-se dar a realização a relação entre o Estado e a igreja ou credo e a organização a sociedade é organizada politicamente o que ele diz dai a César eu quero de César César e a Deus que é de Deus o bom cidadão é aquele que sabe qual o seu papel na sociedade que precisa ser um bom vizinho um bom empregado um bom patrão um bom eleitor um bom enfim marido um bom colega um respeitador do ambiente que nós recebemos porque tem as gerações costas que dele vão precisar mas ao mesmo tempo se ele tem uma crença ele precisa ser um bom membro da sua crença tem que ser um bom observador dos seus preceitos esperando que nós estejamos falando de crenças que envolvam mortes de pessoas impiedade nem práticas que sejam violadoras de direitos falar dos países islâmicos é falar de um mundo muito particular porque nós temos países islâmicos um pouco mais abertos e aqueles que são extremamente fechados com quase cortinas de ferro e tanto que em alguns países para que o missionário de uma outra crença entre ali e vai como turista é difícil estar ali e a gente o que percebe nisso eu vou olhar não fazendo análise ou valorativa de posições religiosas aqui mas como o fenômeno religioso é extremamente relevante e determinante do comportamento de algumas pessoas o que que é um kamikaze lá do japonês que morre pela pátria o que que é um suicida que morre em nome de uma de uma crença em determinada entidade que dá sua vida isso tudo envolve religiosidade envolve a crença subjetiva e um compromisso o que é que podemos tirar disso o mundo é muito variado nós não estamos em um lugar em que haja absoluta igualdade entre as pessoas do ponto de vista da religiosidade você tem até na Europa por exemplo um país como a França que além de ter abandonado em grande parte as suas ou disse que teve isso densamente reconhecido mas ou presente aliás mas abandonou muito do cristianismo e hoje tem uma população vinda de países como Marrocos que é muçulmana e é um país em que nós temos por exemplo uma discussão acerca do uso da burka acerca da participação das pessoas quanto a sua a sua crença em alguns espaços da sociedade como o trabalho como pode o empregador restringir algumas coisas ou não implicações várias países como a própria Turquia que tem toda uma uma situação especial que é um país que tem uma crença mas também tem uma abertura para outros credos até certo ponto essa diversidade esse mosaico digamos assim de possibilidades que precisa ser considerado por nós num tempo difícil num mundo em crise econômica num mundo em que tem países armados até o dente com armas nucleares e que não sabemos que quem sabe até em nome da religião vão disparar abertar os botões e aquilo que seria para o bem das pessoas para o amor ao próximo para a tolerância não ao erro mas as limitações que o outro tem estendendo a mão para que ele possa viver se quem sabe olhar agora sim mais adiante por nós mas é o mesmo que tem acontecido tá quer vir aqui? eu tenho uma pergunta super rápida quer vir aqui? na verdade pode falar aqui que daí o pessoal foi se convocada também seu nome é seu nome é meu nome é Matheus eu sou no sexto semestre da Direito e a minha pergunta ela é voltada para a questão de se talvez deveria existir uma lei ou alguma coisa um pouco mais específica para a questão religiosa porque as igrejas não são ONGs não são empresas mas elas são às vezes tem uma força muito mais forte do que essas outras entidades então eu queria entender se talvez não fosse necessária uma legislação mais voltada para isso porque até hoje em dia o que a gente vê são ativos espaços ou então muita jurisprudência mas talvez seria o fato da gente pensar numa legislação um pouco mais voltada para isso ou será que ainda é um ponto que é muito delicado então é melhor não confundir muito não tentar criar uma quicha por assim dizer entre o Estado e a região não ter apenas o bom senso e esses ativos espaços que a maioria se encontra na Constituição intelectual o problema não vou ser assim não vai ser Marquinha muito obrigado pela sua pergunta e ela abre a oportunidade de a gente voltar a dizer acerca do papel da religião claro que hoje nós olharmos bem a religião está mais institucionalizada do que nunca então você tem ramos religiosos com TVs quem sabe até com bancos quem sabe com empresas aéreas com construtoras e às vezes o evangelho ou a pregação lá própria ou a mensagem daquele ramos religioso não está tão fiel à origem e aos objetivos que inicialmente foram fixados para definir os rumos desse segmento agora criar uma ou enquadrar vou usar essa palavra enquadrar a prática religiosa em uma espécie de redoma ou em uma estrutura ainda que com amarras um tanto tênis mas pré-definido o que até onde pode ir é de ser humano nós já temos isso é só olhar a legislação nós já temos uma limitação porque eu falei a você aqui a vocês todos que nós estamos falando da crença que é íntima mas do culto que é a maior manifestação das organizações religiosas e é este culto sim é que envolve a contribuição dos fiéis que envolve os passos que as instituições religiosas podem dar que envolve os rituais por assim dizer por isso que fala-se aqui do abate dos animais e outras crenças aí e outros aspectos podem ser pontuados pode por exemplo a marcha para Jesus que é aqui em São Paulo vir aqui para Paulista e fazê-la aqui não não tem feito isso porque a legislação a prefeitura com policia etc acha infiável que não é bom porque seria transtorno para a população é corredor de hospitais etc e ao mesmo tempo sem querer polemizar nós até hoje eu não sou adepto da marcha para Jesus aliás a nossa corrente até acho que faz muito sentido isso aí tudo pertence a Deus não há por que ficar machento por aí o macho para evangelizar para amar o próximo mas veja uma coisa aqui por outro lado nós até hoje os que são adeptos desta marcha para Jesus não ingressaram numa ação para dizer que é um pouco isonômica a medida da prefeitura que permite por exemplo a parada gay na paulista num certo dia uma lenda do orgulho gay na verdade na GRM tem essas coisas todas aí não estou entrando no mérito dessa prática não estou falando disso mas é interessante como tem dois pesos e duas medidas então vejam se há alguém que está engessado de certo modo são esses práticos são os que são adeptos das crenças agora eu acho você quer saber se eu acho que há abusos por aí eu acho que é assim muita gente sou favorável a uma legislação que seja restritiva creio que não o que nós precisamos no Brasil é de educação educação para a democracia nós temos a aprender o princípio de sociedade que passa pela prática da religiosidade plena com responsabilidade com respeito às pessoas sem exploração da boa fé sem privilégio de religiões mais antigas também que tem aí concordadas a seu favor com o país coisas estranhas também então se nós vamos olhar ponto a ponto nós vamos ver que há algo que pode ser mais assustado não precisa nos mudar a legislação talvez aplicá-la com cuidado com bom senso sabendo que lá do outro lado é islâmico é ateu é agnóstico é pernicostal é luterano é budista é candomblézeiro que seja ou de outras terças sintuístas etc é uma pessoa cada um deles é uma pessoa e merece respeito consideração eu defendo o direito de cada um ter a sua crença que é o que está aqui e defendo o direito de eu dizer a você olha eu creio em tal coisa queria falar com você disso defendo até a morte o direito das pessoas creem no que quiserem mas também é o meu direito de dizer olha eu creio nisso quer conhecer não vou convencer mas se acontecer tá bom muito obrigado eu agradeço de novo e agradeço a conversa pelo espaço e quero que te deixe professor teu e-mail aqui pra quem vai estar assistindo aqui o meu e-mail é bobgarces b-o-b-g-a-r-c-e-z meu nome é Robson apelido pra alguns amigos é bobgarces com z sobrenome bobgarces arroba uol ponto com ponto br e aí e aí